Eu estava vendo aqui algumas situações, a gente abre aquele Facebook e vejo lá aquelas meninas e mulheres batendo foto, procurando curtidas e de repente relacionamentos. Essas pessoas são totalmente alienadas, infelizmente é uma realidade. O mundo está caindo na cabeça e eles estão preocupados em convencer alguém que elas são interessantes. Isso é muito estranho, cara. Isso é uma falta de educação. Eu estou dizendo educação de escola mesmo, né? Porque uma pessoa sem cultura, ela é uma pessoa vazia. É um vaso de porcelana muito bem pintado, mas cheio de nada, para não dizer bosta. Aí a pessoa, no meio desse caos que nós estamos para viver, se não revertemos e vamos reverter, está lá batendo fotinha de me olha por favor. Isso é uma carência muito desproporcional à realidade. Vocês, mulheres, vocês são belas, bonitas e interessantes, mas conseguem ser mais belas, bonitas e interessantes se forem inteligentes. Porque ninguém aguenta uma pessoa ignorante, uma mulher bonita, interessante e inteligente, ela não aguenta ficar do lado de um cara burro. Ela não aguenta um cara que não é provedor. Tu não viu aquela garota que falou do cara lá, que ele é burro, que ele é pobre? Isso é uma realidade, parece brincadeira, mas é uma realidade. Aí o cara vê aquela menina bonita, com aquele corpo voluptuoso, né? É cheio de formas e curvas, mas é um corpo, apenas um corpo vazio. Uma pessoa que, no fundo, é uma pessoa inútil. Está ali, postando foto no Facebook, numa hora que ela devia estar se juntando à mobilização. Você não pode ir fisicamente, mas esteja ali, de pronto a postar as verdades, não as mentiras da esquerda. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso foi colocado na mente de vocês, para que vocês sejam pedaços de carne, sejam uma oferta na prateleira. Saiam dessa posição, se transformem em pessoas que causem importância. Que sejam importantes, que sejam necessárias estar no mundo. Sabe? Porque pessoas vazias, está cheio. Sabe? Está cheio. Como eu vi ali uma mulher falando, se os porcos votassem, aquele que tem o balde de comida, ganharia a eleição. Não importando quantos porcos tivessem matado. E é a verdade, a verdade pura isso aí. As pessoas estão vazias. E não é de hoje que eu me incomodo em ver. Não é que eu não gosto de ver uma mulher bonita, eu não gosto de ver um corpo bonito. Não é isso. Mas tem muito mais a oferecer do que uma bunda. Vocês entendam que você entra nessas plataformas aí, as mulheres estão se despindo, estão se expondo. De uma maneira tão vulgar, que chega ao ponto de ser nojento. Chega ao ponto de ser absurdamente nojento. Não é porque eu não gosto e os homens não gostam. Só que o cara olha já com desdenho. E vocês disputando aí quem se exibe mais, quem se expõe mais. Aprendam a ler e escrever. Já é um começo muito legal. Uai, seu app de vídeos curtos.